Bom, nós estamos aqui com o presidente da Cooperativa dos Cafeicultores Cerrados, Pocacé, Ricardo Marcolo. Bom, Ricardo, qual a sua impressão desse primeiro dia de trabalhos aqui no Fórum Mundial de Cafeco? Bom, o fórum está bastante pujante, gostei demais. A quantidade de cafeicultores colombianos, hondureños, mexicanos, brasileiros, etiópia, é imensa. Estou realmente muito bem impressionado, acho que isso vai acontecer mais vezes, espero que o próximo aconteça lá no Brasil, podemos pensar em promover o encontro desse no Brasil para que se discuta os problemas inerentes ao cafeicultor, muito mais do que da própria cadeia. É importante se entender que hoje os óleos têm que ser voltados para o cafeicultor. Eu acho que dentro de toda a cadeia da cafeicultura, o cafeicultor hoje é que está pagando a conta. Então, ele que está na conta mais frágil, ele está sofrendo mais pressão pelos preços internacionais e também pelas necessidades de investimentos em sustentabilidade, em melhoria de práticas agrícolas, que ele tem que fazer na sua propriedade para atender o consumidor. Nenhum outro elo da cadeia ajuda o produtor a pagar essa conta. Isso é o que a gente está escutando aqui hoje no fórum e a demanda é que eles possam tocar o restante da cadeia para poder trazer recursos para os produtores também, ajudar os produtores a pagar essa conta de sustentabilidade. Ricardo, mais de 1.500 produtores de todo o mundo, de 40 países, só do Brasil foram mais de 100 produtores presentes. Ou são mais de 100 produtores. Tivemos a participação aqui do Cerrado, em peso, do deputado Silas Brasileiro do CMC, mas não tivemos a presença do grande líder político, que seria o presidente ou o seu representante. Enquanto isso, nós tivemos a presença do ex-presidente Bill Clinton, tivemos a presença de três ou quatro presidentes aqui, produtores de café da região das Américas. Como você analisa a falta dessa liderança política aqui? Vamos entender que o momento político brasileiro está realmente conturbado. Você começou sua fala dizendo lideranças políticas. Hoje, a gente, estamos difícil de ver lideranças políticas no Brasil. A gente vê cabeças rolando, a gente vê cada dia um garrote apertando mais a garganta dos políticos, porque aquilo virou algo diferente do que se tem como necessidade de lideranças políticas. Então, a falta de políticos aqui, ou de lideranças maiores de política, na minha opinião, ele está inerente a esse caos que está acontecendo em Brasília. Estamos aqui com o deputado Ivaria, deputado federal Ivaria, que realmente é um homem da cafeicultura. Ele está do nosso lado, tem feito um trabalho direcionado, foi quem levantou a bandeira do não, com a importação de café no Brasil. Então, ele está aqui mostrando que a liderança que pode, e que está do lado da cafeicultura, está presente no evento político. Então, eu penso que querer mais do que isso, querer hoje um presidente, ou um vice-presidente da República, ou um presidente de uma Câmara, é pedir demais para o momento atual da política brasileira.